Ok, se estão a ver este vídeo é com muito prazer e aposto tantos, tantos pedidos que juntamente com o Darchit Cantelal abrimos mais 10 vagas no nosso projeto de acompanhamento e educação para a saúde, treino, performance atlética, fitness, todas essas coisas. E só para relembrar tudo aquilo a que vocês têm direito, vocês têm duas consultas de Skype com o Darchit Nutricionista Desportivo, duas consultas de Skype comigo, todas de uma hora e meia, onde vamos fazer coaching de macronutrientes e micronutrientes para a saúde, para performance e ganho de massa muscular e têm ainda direito a um e-book com um plano de treino, com uma divisão de treino à vossa escolha e caso não saibam qual é o melhor para vocês, eu ajudo-vos a escolher. Por isso tem muita, muita coisa que não é só focada na performance, ganho de massa muscular ou perda de peso, mas é também focada na saúde, educação e longevidade. Continua a ser um projeto experimental, por isso aproveitem enquanto o preço ainda está muito baixo. Quem estiver interessado basta mandar a mail para rafaelpintofitness.com e podem começar a trabalhar connosco. É a última vez que vamos abrir vagas este ano, no ano de 2018 e muito provavelmente também não vamos abrir no início de 2019, por isso quem quiser aproveita agora. Rafael Pinto Fitness, arroba gmail.com e vamos lá. Pois é, hoje é mesmo o dia em que eu digo adeus aos abdominais, mas antes disso vamos aqui fazer um treino de peito, ombro e tríceps. Ok, exercício número 1, o exercício de ativação do peitoral, o objetivo aqui não é ir perto da falha sequer, é só mesmo aquecer bem e sentir o peitoral a trabalhar, porque é um problema que eu tenho no supino, tipo supino e muita lhe também tem, então este é um ótimo exercício. Duas séries, 20 repetições, estamos bem calientes e agora vamos para o supino, para o peso mais a sério. Ok, top 7 supino, terceiro set, o quarto também vai ser mais ou menos o mesmo peso, 80kg, o peso que eu tenho usado quase sempre no meu top 7, mas agora com estas viagens todas e tudo, não faço ideia como é que estou, não tenho comido direito, não sei quanto é que peço, vamos ver, tenho que dar, pá aí, 8 repetições, que nas últimas vezes dava 9, 10, por isso, tenho que dar 8, graças. Ok pessoal, a rotina push-polegs é incrível, eu estou sempre a falar da rotina push-polegs, mas houve um erro muito grande que eu cometi, pá aí, nos últimos 3 anos que eu segui, era fazer sempre os mesmos exercícios primeiro. Isso é um problema no caso do treino de push, peito, ambitríceps, em que os meus ombros acabam a buscar sempre para o último e agora, não, agora quero dar mais prioridade ao ombro, aquele músculo que quero desenvolver mais, então faz, em primeiro lugar pressa o ombros ou logo a seguir ao supino e depois sigo para o resto do treino de peso. E acho que é uma das vantagens, treinarem cada músculo duas vezes por semana, podem começar cada treino por um exercício diferente e dar prioridade ao outro e ultimamente, para mim, isso é pressionado. E continuando na centra de trabalhar os pontos fracos, ou os pontos que queremos evoluir mais, terceiro exercício é paralelas com peso, tenho aqui 15 kg. Trabalho muito o peito, obviamente, mas eu faço isso com mais a intenção de trabalhar o tríceps como exercício composto e depois voltamos a fazer ombro, voltamos a fazer peito, como vocês podem ver, eu já não faço aquela ordem de todos os exercícios de peito, todos o dom, todos os tríceps, agora normalmente misturo e sinto que fico mais forte em cada exercício porque não tenho tanta fatia. Ok, pessoal, então porquê que eu estou a dizer isto que vou ficar sem abdominais? Isto é por três razões em especial. Em primeiro lugar, porque o mês de Outubro foi o mês em que eu comi pior desde que me tornei vegan, provavelmente, e por comer pior quer dizer que foi o mês em que eu menos controlei a minha dieta e que comi mais junk food. Com o Veganário Fest em Lisboa, com o VegFest em Londres, opá, foi louco, louco, louco e a segunda razão é porque hoje é o aniversário da Ana, da minha namorada, então vou à casa dela e vamos fazer coisas incríveis. E por coisas incríveis quero dizer francesinha vegan e tarte de nata, de pastel de nata gigante. Por isso, vai correr bem e eu já vos vou mostrar as receitas. Daqui a pouco vou mostrar como é que nós fazemos. E depois, a terceira razão é que finalmente passou o VegFest, finalmente está de chegar o inverno, isso quer dizer que está na hora de voltar ao bulking. Está na hora de começar a aumentar as calorias, começar a tentar ganhar peso, ganhar mais massa muscular e claro, vou ganhar um bocadinho mais de gordura. Eu até agora estive a manter sempre mais ou menos o mesmo nível de gordura do final do cut. Desde que acabei o cut, em julho, logo no início de julho, final de junho, eu ganhei apenas 1,5 kg, por isso ainda deu para me manter mais ou menos magro, mas agora está na hora de ir outra vez rumo aos 70 e muitos, ou talvez 80. Eu tenho algumas dúvidas, acho que não vou chegar aos 80 porque da última vez não gostei muito do meu aspecto e da minha cara tipo super inchada com 80 kg, mas provavelmente vou chegar aos 77, 78 para depois, para o ano, fazer novamente um cut e vamos ver como é que está a minha vida, como é que está a minha forma. Pode ser que suba a um palco ou não para ter experiência, mas vai depender de muitos fatores, por isso não quero dizer nada já. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok, vamos agora fazer um pastel de nata gigante, é super simples, quer dizer, elas dizem que é simples, eu não sei, mas esses são os ingredientes. E é tão simples quanto isto, bebida de soja, natas de soja, amido de milho, eu não sei o que é que é isto, tomou. É farinha de chastarde. Ah, obrigado, ok. É ali. Aroma de baunilha e depois temos aqui massa folhada simples. Ok, passo número 1, duas colheres de sopa de farinha costar, duas colheres de sopa de maisena ou amido de milho e misturar com meio litro de bebida de soja e vamos aquecer agora isto. É para aquecer? É para aquecer agora isto? É. Ok. Ok, ir mexendo e adicionar algum açúcar a gosto, nós estamos a usar açúcar mascavado, porque pronto, serve um bocadinho mais saudável, né? Aroma de baunilha, muito pouco, vai ser muito forte. Posso ver um shot? Depois de ferver um bocadinho, adicionamos os dois pacotes de natas e voltam a deixar ferver outra vez. durante todo o processo de cozedura é preciso ir sempre mexendo, que é para não colar e quando já estiver assim mais grosso é virar para aqui. Depois podes dizer, se acharem muito líquido tem que... Estás a dizer tu? Estás a dizer tu? Não, eu não vou dizer. Ai, je... Uh, yeah. E agora é só ir ao forno, 180 graus, até estar pronto. O tempo vai depender do forno, se bem que 180 graus são 180 graus, mas pronto. E 15 minutos depois, aqui está a nossa nata. Como vocês podem ver, isto é super, super simples, poucos ingredientes, pouco trabalho, mesmo como eu gosto, mas mesmo assim foi a lá fazer. Ok, enquanto aquilo está no forno vamos agora começar a fazer a francesinha. E vamos usar estas salsichas que eu trouxe de Londres. Não se encontram aqui, mas elas são muito famosas. Eu já experimentei, elas sabem mesmo da salsicha fresca, daquelas que vocês compram no talho. Não é das lata, é das frescas. Vamos pô-las agora no forno para as fazer no forno e depois vamos fazer com a francesinha. E este é o aspecto das salsichas, elas vêm congeladas. Eu normalmente faço tipo só grelhado, deve-te ver o fermentar no forno. Esta salsicha vem cada 100 gramas, tem 160 calorias, 5 gramas de gordura, só mesmo, e 18 gramas de proteína, 5 gramas de fibra. Você vai ver, são ingredientes tão bons. Principais ingredientes é soja texturizada e proteína de soja. Vocês podem ver, proteína de soja isolada. Tem óleo de palma, é verdade. E depois tem aqui uma carrada de coisas como trigo, ferro e tem muitas vitaminas adicionadas. A última vez que fizemos francesinhas, usamos aquelas salsichas do Pingo Doce. Era um Pingo Doce, não é? Tem no Pingo Doce, tem no Jumbo. Era na 100%. Eu gosto, a maior parte das suas não gosta. Mas pronto, eu não sou muito esquisito, mas estas daqui são outro nível, obviamente. Ok, e para a francesinha também vamos usar este Tofu temperado, super caro, mas super bom. A sério, se nunca experimentarem este Tofu, experimentem. Super caro para todos. E para toda a gente, em Portugal. Não é assim tão caro. Ai não. Rafael! Sorry. Deixa-me ver. Agora vais ter que separar isso, não é? Está bem, já vou. Agora é aquela parte em que senhores vai ser um ataque cardíaco. Para o molho, estamos a usar este molho de francesinha, mas não é só, pois falta o toque especial. O molho, para além do que vem, ali já levou cerveja, vinho branco, molho de soja, qual é que é esse? Molho inglês? Sim, alho. Molho inglês, alho, e o que é que vai levar mais? Açúcar. Açúcar, cogumelos, depois aqui também cozidos, certo? E no final, cominhos por cima ou sublinhos? Cominhos. Sublinhos por cima. Ok. Ok, já tenho aqui os cogumelos cortados, adicionados, são cogumelos frescos e as salsichas também já estão. É este o aspecto das salsichas. Podem ver, são bem gordurosas, parecem mesmo aquelas salsichas frescas, no entanto, têm pouca gordura nos macros. Estamos agora a cortar as salsichas, vamos começar a montar a francesinha. E o queijo nós vamos usar é este aqui da Biolife. Qual é que é este? É o normal, o mais básico. Eu era para trazer o cheddar, mas depois pensei. Ok. Ok, como é que estás a montar isso? Pão, salsicha, tofu, outro pão e queijo. Ok. Ok. O queijo querido. Queijo querido? três, 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 pois uma, duas. Assim? Isto vai, o forno antes de pôr o molho? O molho é só no fim? Eu não sei. Já agora, o pão que nós estamos a usar é este bimbo estilo artesanato. Ok? Ok, Ok, a Francinha teve no forno até o queijo derreter, essa já está cá fora há um tempinho por isso que ele está mais assim duro mas vamos agora meter o molho, que já tem esse bolinho. E aqui está o resultado final, eu não vou comer muitas batatas fritas porque esta é apenas a primeira de duas francesinhas, e aqui é para comer francesinha, vou comer duas, obviamente. Ok, parte 2, mais algumas batatas e aqui uma batata doce frita também. E pronto pessoal, ao que eu cheguei para ter views, jogar Fortnite, é a única forma de ter views no YouTube hoje em dia. Views informativos, não dão views, fitness e saúde, não dão views nenhum, mas vou me dedicar ao Fortnite, vou voltar a ser gamer, se calhar assim vai resultar. E já agora, não sei se já repararam, mas estou a gravar com o telemóvel, porque eu trouxe duas baterias, mas em casa peguei numa bateria para trazer, suplente, que estava vazia. Então Rafael, por isso pronto, também já achei quase a comida toda, só falta provar a nata, cantares parabéns, Ana, e vai ser isso a nossa festa. Sério, meu? Rápido? Sério? Sério? E pronto, gamer. E como seria a esperar, aquela nata estava incrível, oh meu Deus, é a segunda vez que eu como aquela... Pronto isso, pronto, é a segunda vez que nós fazemos aquela nata e eu estou a pensar, quando fizer o desafio das 10 mil calorias, comer uma daquelas inteira de uma vez. Vamos ver. Gostam do vídeo? Se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal, se não tiverem inscritos e eu vejo-vos no próximo. Peace! Ok, agora no inverno não tem piada, mas pronto.